Após a reunião da equipe da Prefeitura com os feirantes, ficou definido que a Feira Livre da Avenida Irradiação, no Santa Ângela, vai permanecer no mesmo local. Pelo menos neste ano, ela não volta para a Rua 15 de novembro. Já a Feira Livre da Vila Nova vai mudar para o Jardim dos Estados. Vai ser perto da Praça Moreira Salles, nas proximidades do Hemocentro. A mudança deve ocorrer já no mês de novembro. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho afirmou a importância de ouvir os feirantes antes de tomar as decisões. Reunimos, fizemos uma assembleia com a Associação de Feirantes, para decidir sobre a Feira do Vila Nova e sobre a Feira da Irradiação, já que muita gente pedia para voltar à Feira do Centro. E mais uma vez foi decidido pelos feirantes, que neste ano permanece a Feira na Avenida Irradiação, e a Feira do Vila Nova vai ser migrada para o Jardim dos Estados. Então, uma decisão tranquila, bastante discussão, uma discussão saudável, com a opinião de todo mundo e a opinião dos feirantes sendo prevalecida e a gente vai buscar atender a nossa população. Nós vamos adaptar todos esses critérios. E foi muito bom, porque foi a decisão, que decidiu o que, se não ficar, se vai, não vai, não vai, vida toda. E essa vez nós decidimos, pela votação dos feirantes, foi decidido o que vai ser feito daqui para frente. A reunião foi maravilhosa, foi muito proveitosa. Por quê? Porque o secretário dá a voz ativa aos feirantes. Então, tudo que foi discutido aqui na reunião foi os feirantes que fizeram a opinião ser válida. Não é nada do secretário e do Givaldo, que é fiscal, que tem essa voz ativa. Não. Tudo que foi resolvido foi a opinião dos feirantes. Eles que escolheram o local, eles que pronunciaram, a reunião é para isso. Para fazer a votação de quem quer, quem não quer, quem está satisfeito, quem não está satisfeito. Então, nós fazemos a votação e a maioria sempre vence.